Boas-vindas a os faraós gregos. Os faraós eram considerados encarnações divinas dos deuses, como um avatar dos deuses vivendo na Terra, o papel do faraó era preservar valores fundamentais e a harmonia universal removendo o caos, Isfet, e garantindo que a justiça, Maat, prevalecesse. O faraó, por ascendência divina e por meio de várias oferendas, era o vínculo que unia o mundo dos homens ao mundo dos deuses e permitia a manutenção da ordem cósmica. A dinastia ptolemaica reinou sobre o Egito de 305 a.C. a 30 a.C. A dinastia era chamada de Ptolemeus de Lagos em reconhecimento ao fundador da dinastia, Ptolemeu Lagos, um general grego e amigo pessoal de Alexandre o Grande. Embora fosse macedônio, Ptolemeu Lagos entendia que para ser aceito pelo povo egípcio teria que adotar as suas tradições. Prestes a assumir o título de faraó, mudou seu nome para Ptolemeu I Soter, significando salvador. Nascido em 356 a.C., Alexandre o Grande recebeu uma educação precoce sobre assuntos do reino antes de integrar o exército macedônio, onde rapidamente subiu na hierarquia. Após o assassinato de seu pai em 336 a.C., que alguns acreditavam ter sido orquestrado pelo próprio Alexandre, ele se tornou o rei da Macedônia. Governante de um reino unificado e líder de um grande exército, Alexandre se voltou para as conquistas. Ansioso para reivindicar as cidades gregas da Ásia Menor, ele enfrentou as forças persas, obtendo vitória após vitória. Mesmo vitorioso, Alexandre o Grande seguiu avançando, sitiando cidade após cidade, até chegar ao Egito, onde os persas foram derrotados mais uma vez. Visto como libertador pelo povo egípcio, Alexandre decidiu se tornar um faraó completo. Ele viajou para Tebas para fazer um sacrifício a Apis, então foi até o oásis de Siuá, onde foi proclamado filho de Amon. Oficialmente faraó do Egito, Alexandre passou grande parte do inverno lá e fundou a cidade de Alexandria. Talvez não por coincidência, o posto de faraó permitiu a Alexandre usar a propaganda para preparar outras conquistas. Ele retomou suas campanhas militares em 331 a.C. No seu leito de morte em 323 a.C., Alexandre o Grande concedeu a satrapia do Egito a Ptolemeu Lagos. Perfeitamente ciente do valor do Egito, Ptolemeu garantiu não apenas a estabilidade das fronteiras do país, mas também seu desenvolvimento econômico e militar. Ao mesmo tempo, ele trabalhou com a elite egípcia para manter a ordem interna do país. Em 305 a.C., Ptolemeu, respeitado tanto no Egito quanto no Mediterrâneo, estava no comando da maior frota do mundo helenístico. Ptolemeu assumiu oficialmente o título de faraó do Egito em janeiro de 304 a.C., no aniversário da morte de Alexandre o Grande. Alexandre morreu na Babilônia em 323 a.C. Seus restos mortais foram depositados em um sarcófago de ouro e então dentro de outro. O caixão foi transportado em uma carruagem dourada e ornamentada com pedras preciosas, puxada por 64 mulas com coroas de ouro. Por ordens de Ptolemeu I, o cortejo fúnebre foi redirecionado a um templo grandioso em Alexandria, construído em homenagem ao conquistador. Júlio César visitou a tumba de Alexandre ao conquistar Alexandria e, dizem, o imperador romano Augusto colocou flores sobre ela. No entanto, embora muitos líderes poderosos tenham alegado tê-la visitado, a localização da tumba desapareceu da história. Alguns relatos afirmam que o caixão dourado foi substituído por um sarcófago de vitro, provavelmente por Ptolemeu décimo. Também se sugere que Cleópatra tenha saqueado a tumba em um momento de crise financeira.